E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, vídeo de hoje tá topzera demais, que é um super vazamento louco louco Tenho certeza que vocês vão curtir aí, que é sobre a nova incubadora que tá chegando, breve breve vai tá chegando pra gente aí E essa incubadora pra mim, é a melhor de todas, que nós vamos ter 4 skins, beleza, vai ter 4 skins, 2 épicas e 2 lendárias, top demais galera, top demais Eu vou tá mostrando as 4 pra vocês aqui, vocês vão deixando no comentário pra gente, diz aí Tubar, gostei mais da feminina épica, gostei mais da masculina lendária Porque tá topzera demais tá, agradecer o canal aí, Free Fire News.com, beleza, vou tá deixando o link na descrição aí, o conteúdo, os créditos é todo dele lá E vamos que bora galera, vamos que bora aqui, vocês terem uma ideia aí ó, Projeto Galáxia galera, Projeto Galáxia, vocês vão ver como a parada aqui tá insana Tá vendo aí rapaziada, olha isso aí, é uma máscara né cara, Projeto Galáxia ali, não dá pra ler porque ele colocou o Instagram dele ali, beleza, mas vamos lá Vamos no milzinho aqui no sapatinho, vamos esperar pra ele mostrar as parada aqui, cara, eu achei sensacional, cara, eu achei sensacional Na moral, uma das skins mais foda do jogo, cara, mais foda mesmo, mas vamos lá, galera, não esquece de botar o like e se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo do canal, porque Free Fire aqui tá tendo direto todo dia, são novidade bombástica, beleza? Vamos lá, vamos lá, olha a skin masculina, cara, olha a skin masculina, a skin épica, tá? Cara, eu achei sensacional, beleza? Pacote besta estelar, cara, olha, é uma besta, olha essa máscara, cara, olha essa máscara, olha isso aí Olha a calça, olha a bota, rapaz, a pata tá junto ao mundo, cara, na moral, olha isso, cara A máscara boladão, capuzão nervoso, mano, no capuz bolado Agora, olha isso, cara, olha de frente aí a máscara, cara, fera estelar, máscara Cara, é muito top, muito top mesmo, eu curti demais, tá? Aí, aqui tá a roupa, né? Beleza, tá a roupa aqui Beleza, vamos ver aí quais são as descrições da roupa aqui Que o verdadeiro poder resiste, beleza? Tá dizendo que esconde o colar, beleza, agora tomando a calça ali, ó Nada pode ser modificado e as botas sagradas, tá, galera? Olha essas botas, pra você ter uma, uns, sei lá, uma parada sinistra ali É, 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 emenda com a calça, né, cara? Emenda com a calça, eu achei linda demais, cara Olha a feminina, cara Ah, moleque, tá topzera, cara, tá topzera mesmo Deixa os comentários de vocês, cara Essa incubadora aí vai ser fenomenal, cara, vai ser fenomenal Cara, eu achei a feminina mais top, a máscara dela Com aquele pelo lá, cara, olha lá, o cabelão boladão Caraca aí, não, na moral, tá, tá, tá sinistra Olha assim de perto a máscara aí, caraca, moleque Tá linda demais, cara, tá linda demais Imagina tu bater de frente no mapa com a candanga dessa daí, beleza? Estilo espacial, tá vendo? Parada futurista, imagina essa... Olha aí, essa calça, caraca, a calça ficou sexy, mano Aí, aí, ficou tchutchuquinha, malandro Tá bonita, tá bonito, ó A botinha ali também, maneira, maneira Isso daí vai combinar com aquela nova arma, cara Olha aí o conjunto completo, cara Eu achei sensacional Eu achei mais bonita a feminina do que a masculina, tá? Deixa o comentário de vocês Que já já a gente vai mostrar a relendária Vocês vão ver a relendária, caraca aí A parada louca mesmo, galera Vai brotando aquele like Brota o like porque tá sensacional Olha isso, olha a lendária masculina, cara Que isso, cara Olha isso, saem os raios, malandro A armadura ali, cara Rapaz, será que essa parada no jogo vai ser espetacular, cara? Vai ser espetacular Olha isso, cara Os raios saem dos braços, da cabeça Das perna aí, cara Eu achei top, mas eu tô na dúvida, cara Sinceramente Tô na dúvida pra qual é a mais bonita, cara Da masculina aí Tô realmente impressionado, cara Olha isso Máscara de cristal Rapaz, eu vou sincero pra vocês Eu curti mais a épica masculina, tá? Na moral, beleza, ó Forte demais para quebrar Ó, forte demais para quebrar Mas isso daí não modifica nada, tá, galera? Deve ser muito difícil se mexer nela É uma armadurazinha diferente Na parada top E a bota, cara E a bota Eu, sinceramente, achei muito top Mas eu gostei mais da primeira masculina, tá? Entre as três, eu tô curtindo mais a feminina Agora vamos ver A lendária feminina E vocês deixam nos comentários o que vocês acharam Beleza, porque eu achei sensacional, cara Eu tô curtindo, cara Tô curtindo Garena tá de parabéns Eu curto demais, cara Essas paradas de skin Pena que eu não posso comprar, galera Pena que eu não posso comprar Mas deixa o jogo muito atraente Cara, olha essa daí, malandro Essa daí tá espetacular Tá coisa de outro planeta Realmente de outro planeta Olha a máscara Não, essa daí é a mais top de todas, cara Olha essa máscara, malandro Que isso, cara Olha os raios, malandro Olha isso Rapaz, beleza, ó Ó, ó o coletão aí A parte de cima aí O peitoral Caraca, curti demais Vamos ver a calça, cara Olha a calça como tá linda, cara Que isso, malandro Feita com materiais que não pode ser encontrado na Terra Bagulho espacial, malandro Bagulho espacial É um bagulho de ET, malandro É um bagulho de ET mesmo Vem junto com aquela arma futurista E, cara, olha ela completa, galera Olha ela completa Deixa nos comentários o que vocês acharam aí Deixa a opinião de vocês Se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal, valeu? Aperta o sininho Tomo junto Abração Fui Aperta o sininho Aperta o sininho